O que é esse remédio? Estou de pau duro. Caralho, velho. Você tá de pau duro com essa cena? Nunca caguei no ralo, velho. Acho bem desconfortável. Vai procurar uma psicóloga pra você tratar esse lado do cérebro que dá prazer, tá fadida. Por que, Jägers? O que aconteceu? Ficou duro com uma ogra ruminando. Mano, o cara ficou duro com eu comendo assim, ó. Nossa, eu adorei isso de ogra. Tem pessoas estranhas na Twitch, né, mano? Na internet, né? Eu nunca entendo isso. Imagina se o cara tava mesmo batendo uma boleta? Que estranho, né? Depois as pessoas ainda julgam quem tem fetiche por pé.